É interessante que nós nos tornamos participantes da natureza divina e temos acesso a essas grandíssimas e preciosas promessas pelo conhecimento que nós temos de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. E é muito importante nós conhecermos a Deus, nós conhecermos Jesus, para nós descobrirmos que aquilo que Deus tem prometido, Ele cumpre. Nosso Deus não falha. Quando nós olhamos para a história, nós vemos que o nosso Deus é um Deus que não falha. É um Deus fiel, um Deus que nunca falhou e também nunca irá falhar. Amém? E seria uma grande desilusão Deus falhar e Deus falhar logo conosco. Seria uma grande desilusão. Então, se Deus nunca falhou com ninguém, Ele também não vai falhar conosco. Amém? Diga lá, o meu Deus não faz a cessão de pessoas. Então, se Ele não falhou com um, Ele também não falhará comigo. Diga lá, se Ele não falhou com um, Ele também não falhará comigo. Amém? Então, todas as promessas de Deus, está escrito lá em Coríntios, que todas as promessas de Deus são por Cristo Jesus, o sim e o amém. Quando Deus promete, Deus vela pela sua palavra para a cumprir. Deus cumpre a sua palavra na nossa vida. Deus cumpre todas as suas promessas na nossa vida. E quando Deus cumpre as suas promessas na nossa vida, faz com que essas promessas nos levem a ser participantes da natureza divina. Grande é a nossa posição, nós sabermos que somos participantes da natureza divina. Está escrito lá em Romanos, que se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho popou antes, o entregou por todos nós, como, isto é bem, como, é que não nos dará também com Ele todas as coisas? Quem é que crê aqui nesta manhã que Deus já entregou Jesus? Então, quem é que crê naquilo que está escrito neste versículo? Com Jesus, Ele nos entregou todas as coisas. Quem crê nisto? E que coisas é que Ele nos entregou? Todas as que Ele preparou para nós. Amém? E Ele preparou todas as coisas boas para nós. E Ele tem um objetivo, é que nós nos tornemos participantes da sua natureza e, ao mesmo tempo, que Ele seja engrandecido e Ele seja exaltado. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, diga lá, eu já fui abençoado com todas as bênçãos espirituais. Não é com algumas, não é se Deus estiver bem disposto, não é só de vez em quando. Nós já fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, a bênção é nossa, o proveito é nosso, é para o nosso benefício, mas é Deus que é bendito e é Deus que é exaltado. Não é para nós andarmos a bater no peito e a pensar que somos melhores do que outros, não. É para que, ao desfrutarmos da bênção de Deus na nossa vida, Deus seja exaltado. E Ele é que é exaltado para tudo sempre. Amém? Nós falámos da última vez a respeito de promessas que Deus nos fez a respeito da vida eterna, da sua segunda vinda, de como Ele prometeu estar connosco, os sinais nos seguiriam a nós, e como Ele prometeu também, livrar-nos de todo o medo e de toda a ansiedade. E nesta manhã nós vamos falar um pouco de que Deus prometeu estar connosco no meio das aflições. Jesus disse, E a garantia de nós podermos vencer o mundo e qualquer adversidade que se levante contra nós é nós estarmos na presença de Deus. É na presença de Deus que é a alegria perpetuamente. E a Bíblia nos diz que é a alegria do Senhor que é a nossa força, é a nossa capacidade. Para nós podermos vencer, nós temos que estar na presença de Deus. Quando Deus criou o homem, Deus criou o homem para que o homem estivesse na sua presença. E o plano de Deus é que a sua presença, a sua glória, a sua majestade, enchessem toda a terra para que toda a terra pudesse exaltar e glorificar ao Senhor Deus. E é muito importante nós percebermos isto. Quando o homem pecou, o homem perdeu essa presença. O homem deixou de viver nessa presença. Porque o homem foi destituído, foi despido da glória de Deus. Mas é muito importante nós percebermos no dia de hoje que quando Jesus veio, antes de ascender aos céus, Jesus estava a orar por nós e ele disse, Pai, eu não peço que os tires do mundo, mas eu peço que os livres do mal. Quem é que crê que Deus responde às orações de Jesus? Jesus orou, Pai, eu não peço que tu os tires do mundo, mas eu peço-te que tu os livres do mal. E depois, quando Jesus estava a consagrar e a orar por cada um de nós, pelos presentes e por todos aqueles que viriam através dos séculos, quando ele estava a aclamar por esta proteção de Deus, este livremente de Deus, na vida de nós, Jesus diz uma coisa extraordinária. Pai, diga comigo, eu dou-lhes a glória que tu me deste. Amém. Amém. O homem, quando pecou, foi destituído, vamos dizer assim, foi despido da glória de Deus. Mas quando Jesus está a orar por proteção para as nossas vidas, quando Jesus está a dizer, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal, ele dá-nos a capacidade para nós vivermos libertos desse mal, declarando que nos dava a glória que o Pai lhe tinha dado a ele. Ou seja, fomos despidos da glória pelo facto de Adão ter pecado, mas agora, pelo facto de Jesus ser obediente e obediente até à morte de cruz, de novo nós fomos vestidos com a glória de Deus. Então, nós somos portadores da glória de Deus, não por causa daquilo que nós fizéssemos, mas nós somos portadores da glória de Deus por causa daquilo que Jesus fez. E eu espero que cada um de nós entenda que agora a glória não é retirada de nós. Ainda que nós pequemos, ou seja bem, ainda que nós pequemos, Deus não deixa de nos amar, Deus não deixa de estar connosco, Deus não deixa de ter a sua glória na nossa vida, porque agora a glória de Deus na nossa vida não depende daquilo que fazemos ou deixamos de fazer. A glória de Deus na nossa vida depende daquilo que Jesus já fez e Jesus deu-nos a sua glória. Por isso, é que nós podemos estar conscientes desta promessa fantástica de que Deus nos livra de todas as aflições, Deus nos livra de todo o mal, Deus nos livra de qualquer situação de adversidade na nossa vida. Precisamos estar conscientes disso e pedir a Deus sabedoria para nós discernirmos o livramento de Deus na nossa vida. Amém? Há uma história que eu ouvi há uns anos atrás e que eu guardei no meu coração como algo muito interessante. e diz assim esta história. Veio um grande vendaval sobre uma cidade, uma grande tempestade e os noticiários começaram a avisar as pessoas para sair da cidade. Todos os noticiários, de momentos a momentos, havia, saiam das suas casas, fechem as suas casas, vão-se embora, vem uma grande tempestade, vem uma grande enchente. e havia um cristão naquela cidade que fechou as janelas e disse o Senhor me livra, o Senhor me livra, o Senhor me livra. Entretanto, as águas vieram e as águas começaram a chegar, a bater na porta daquele homem, veio uma caminheta dos bombeiros, parou a porta e disse, anda embora, vem embora. E ele disse, não, 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 o Senhor me livra, o Senhor me livra. E ele ficou lá dentro. E a água continuou a subir, quando a água estava pelas janelas, veio alguém num barco, chegou ao pé dele, disse, anda, sai daí, vem embora, vem embora, vem a tempestade. E ele disse, não, não, o Senhor me livra, o Senhor me livra. E a água continuou a subir, chegou ao telhado, e ele estava já no telhado, e vem um helicóptero, estende a escada e diz assim, vem embora, vem embora, porque a tempestade continua. Ele disse, não, o Senhor me livra. Até que finalmente ele morreu, e quando chega à presença de Deus, diz, oh Deus, tu falhaste comigo. Eu creio de todo o meu coração que tu me ias libertar. E Deus disse, não, filho, eu não falhei. Eu enviei as notícias para te avisar, eu enviei um carro para te buscar, eu enviei um barco para te buscar, enviei um helicóptero, tu é que não quiseste. Então, nós precisamos da sabedoria de Deus para que quando o livramento chega à nossa vida, nós possamos apanhar e aproveitar esse livramento. Deus prometeu, Deus cumpre aquilo que Ele prometeu. No Salmo 34, versículo 39, diz assim, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Amém. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. quaisquer que sejam as suas aflições nesta manhã, creia de todo o seu coração que Deus o livra de todas as aflições. Deus preparou para nós um lugar de paz. Deus preparou para nós um lugar de descanso. Deus preparou para nós um lugar de refrigério. Diz, porque tu me amaste, eu te coloco em alto retiro. Salmo 91, eu te coloco em alto retiro. Quando nós estamos em alto retiro, ou seja, quando nós estamos no lugar e na posição que Deus nos coloca, então nós aprendemos a olhar de cima para baixo. Por que é que nós olhamos de cima para baixo? Porque nós estamos acima de todo o domínio, todo o principado, todo a putestade, de tudo o que se nomeia, não só neste século, mas também no século vindouro. Porque nós agora estamos assentados em Cristo Jesus à destra de Deus Pai. Amém. Então, qualquer que seja a perturbação que venha até a nossa vida, nós declaramos o nosso livramento. E nós vivemos em liberdade. Mas, pastor, o que é que isso significa? Que nós não passamos pelas situações? Pode acontecer. Pode acontecer. Nós podemos passar pelas situações e ser libertos no meio das situações. Mas também podemos ser libertos de entrar nessas situações. Quando Jabez estava a orar, ele disse, ó Deus, livra-me do mal. Livra-me do mal. Ou seja, que o mal não me atinja. Que o mal não chegue à minha vida. Que o mal não me alcance. E a Bíblia diz que Deus fez conforme o seu pedido. Ele pediu o livramento do mal e Jabez ficou liberto do mal. O mal não atingiu a sua casa. A Bíblia nos diz que Deus dá ordem aos seus anjos para nos guardar e livrar de todo o mal. De todo o nosso caminho. De toda a tempestade. De toda a perturbação. Mas há situações em que nós, por causa da nossa fidelidade a Deus, nós passamos pelo mal, mas nesse mal nós vemos o livramento de Deus. Nós não ficamos contaminados com esse mal. Nós passamos pelo mal, mas nós somos libertos. O salmista podia dizer ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Uau! E andar pelo vale da sombra da morte não é um vale qualquer. É o vale da sombra da morte. Mas eu não temerei porque tu estás comigo. E eu gosto desta expressão. Verdadeiramente eu gosto desta expressão. Pelo vale da sombra da morte. E quantos de nós já descobrimos que a sombra não faz mal a ninguém? Nesta manhã, nós conseguimos ver a projeção da sombra ali naquele lugar. E se alguém for ali à sombra e vê a minha boca, pode pô-la ao dedo que a sombra não vai morder. Mas se puser aqui, cuidado. Certo? A sombra é a sombra do mal. É a sombra da morte. E quando nós caminhamos, nós passamos pelo vale da sombra da morte, mas a morte não pode alcançar a nossa vida. E ouça, quando eu estou a falar de morte, não estou a falar da morte física. Está escrito, o homem está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Glória a Deus! Ouça, glória a Deus! Porque o juízo que pesava sobre a nossa vida já foi cumprido na pessoa de Cristo Jesus. Por isso é que ele se torna a nossa justiça. Amém! Para nós já não há mais juízo. Para nós já não há mais condenação. Para nós já não há mais morte. A Bíblia diz, ainda que esteja morto, viverá, porque Jesus é a ressurreição e a vida. Amém! Então nós precisamos de perceber que no meio das situações da vida, no meio das adversidades da vida, nós podemos até passar por elas, mas nós não somos atingidos. Por vezes levantam-se os amigos, por vezes levantam-se os inimigos, por vezes levantam-se os familiares para alcançar a nossa vida. Nós temos uma história bíblica que todos nós falamos dela. Quando Daniel estava lá na Babilônia e ele foi um homem de sucesso, a Bíblia nos diz que Daniel tinha sucesso porque em Daniel havia um espírito excelente. Diga lá comigo, um espírito excelente. Daniel não eram queixinhas, numa expressão muito minha, não era um mariquinha. Daniel era um homem que sabia enfrentar as situações, mas nele havia um espírito excelente. Ele buscava a Deus, ele temia a Deus, ele honrava a Deus e fazia isso de uma forma fiel. E diz que os outros governadores, ao verem o sucesso de Daniel, ficaram com inveja e quiseram alcançar Daniel. E diz que procuraram arranjar alguma coisa contra Daniel. Os irmãos podem ler isto em Daniel, capítulo 6. Quiseram alcançar alguma coisa contra Daniel, mas chegaram à conclusão de que não podiam arranjar acusação contra Daniel. E diz a Bíblia, porque Daniel era fiel. E volto a repetir, e nele havia um espírito excelente. Então, aqueles governadores, eles juntaram-se entre si e disseram, bem, nós só vamos poder alcançar alguma coisa contra Daniel se nós procurarmos na lei do seu Deus. Então, eles chegaram até o rei e disseram, oh rei, faz um édito, põe aí um decreto de lei, que ninguém pode buscar a outro Deus, senão a ti. Se alguém tiver uma necessidade, não busca a Deus, busca a ti. Se alguém tiver doença, não busca a Deus, busca a ti. Se alguém tiver necessidade de dinheiro, não busca a Deus, busca a ti. E isto soa-me a alguma atitude de alguns cristãos, que quando estão no meio da aflição, em vez de buscar a Deus, estão à procura de recursos humanos para resolver os seus problemas. Fecha parênteses. Voltamos a Daniel. E o rei ficou todo inchado, disse, uau, durante 30 dias eu vou ser aqui mesmo o maior. Ninguém vai pedir nada a ninguém a não ser a mim. E o rei fez o decreto, assinou o decreto, publicou o decreto. Mas sabe o que é que a Bíblia nos diz? Que quando Daniel ouviu do recreto, quando ele leu o decreto, que ele entrou no seu quarto, fechou a sua porta, e buscou o seu Deus, diga comigo, conforme era seu costume. Diga mais uma vez, conforme era seu costume. Daniel não foi buscar a Deus em rebelião ao decreto-lei. Daniel não foi buscar a Deus só porque o rei tinha dito isso, eu vou fazer uma coisa contrária à vontade do rei. Não! Ele foi buscar a Deus porque era a sua prática diária. Era o costume dele buscar a Deus. E quando ele busca a Deus, os outros que estavam a caça, foram apanhar, apanharam, foram ter com o rei, e foi lançado na cova dos leões. Para abreviar a história, ele é lançado na cova dos leões, e quando ele está na cova dos leões, ele encontrou os leões no período de 21 dias de jejum. Eles estavam a fazer 21 dias de jejum. E ali estava Daniel com os leões. Uau! Eu acho que eles se enganaram também nos leões que puseram na cova naquele dia. Além de jejum, eles eram vegetarianos. E lá estava Daniel, ali no meio dos leões. E o rei ficou angustiado porque o rei gostava de Daniel. E no dia seguinte, quando o rei se levanta pela manhã e grita, e Daniel responde para ele, ó rei, vive o senhor! Diga lá comigo, vive o senhor! A quem é que Daniel deu honras? A Deus! Vive o senhor! O senhor a quem eu temo! O senhor a quem eu busco! Ele ouviu a minha oração! Ele ouviu o meu clamor! E ele enviou os anjos, diga lá comigo, ele enviou os anjos que fecharam a boca dos leões! Uau! Foi daí que surgiu a ideia do Ansaime. Irmãos, sabiam? Esses cães que andam aí com o Ansaime na boca. Foi aí que surgiu. Os anjos fecharam a boca do leão, eles queriam... Não, abre a boca, Zé! Zé, mas não é este. Eles estavam presos! Eles queriam abrir a boca... Não, está fechadinho aí. Eles queriam rugir, mas era como o rugir do Sportingista. Perdoem-me vocês aí na internet, mas isto é só uma piadinha para as pessoas que estão aqui. Alguns Sportingistas que há aqui. Os irmãos percebem? Os leões ficaram com a boca fechada. O que é que está escrito na palavra de Deus? Deus dará ordem aos seus anjos para nos guardar e livrar em todos os nossos caminhos. Deus dá ordem. Ouça, Deus já deu ordem aos seus anjos, aos seus dele e também aos seus que ele enviou para tomar conta de vós, para vos guardarem em todo o vosso caminho. Para não tropeçar, para não cair, para não ficar abatido, para não ficar embaixo. Por quê? Porque os anjos de Deus ouvem e obedecem à voz da palavra de Deus. É por isso que quando nós falamos, os anjos de Deus são ministros de Deus enviados por Deus para ministrar a nossa vida, para ministrar as nossas necessidades e para nos ajudarem. Quando nós falamos e falamos a palavra de Deus, os anjos de Deus também cumprem as instruções que nós damos e eles nos protegem. e obrigado por esses três améns. Estamos protegidos por Deus, estamos protegidos pelos anjos e estamos guardados, verdadeiramente guardados. Os irmãos sabem o que aconteceu? Os 21 dias de junho daqueles leões acabaram naquele instante. Quando Daniel sabiu, saiu da cova dos leões, diz que aqueles que o acusaram foram lançados na mesma cova de onde Daniel tinha saído e diz a Bíblia, antes de chegarem ao chão, eles foram despedaçados. Uau! Poderam, depois de 21 dias de junho, a fome dos leões era grande. Os irmãos estão a perceber? Quando a proteção de Deus sai, o inimigo quer alcançar a nossa vida, quer destruir a nossa vida. Quando a proteção de Deus sai, o inimigo pode. Mas glória a Deus, porque Deus declarou, eu não te deixo nem te desamparo. Uau! Todos os dias da tua vida, tu estás na minha mão e ninguém pode tirar-te da minha mão. Que promessa maravilhosa! Nós temos proteção de Deus na nossa vida. Estamos seguros de dia, de tarde, à noite, em qualquer hora, em qualquer momento. Eu digo isto muitas vezes e não me canso de dizer. Na nossa vida, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O nosso tempo de choro pode ser da meia-noite às sete da manhã, ou o nosso tempo de choro pode ser de um mês, o nosso tempo de choro pode ser de dois meses, mas escuto com ouvidos de ouvir. enquanto nós estamos a chorar, Deus está a trabalhar em nosso favor para que a sua alegria alcança a nossa vida. E no dia que nós somos alcançados pela alegria, há prados de júbilo, há prados de entusiasmo, o choro acaba e o livramento do Senhor é a nossa glória. Aleluia! Aleluia! Porque enquanto nós estamos no nosso tempo de aflição, Deus não nos deixa. Os seus olhos estão incididos sobre a nossa vida para trazer o livramento que Ele prometeu. Não é algo novo. O livramento não vem à nossa vida só porque nós clamamos. Claro, a Bíblia diz, o salmista diz, exclamei ao Senhor e Ele me ouviu e me libertou de todas as minhas angústias, de todos os meus temores. Claro que nós clamamos, claro que nós pedimos, mas o livramento vem à nossa vida porque esse é o decreto que Deus estabeleceu e foi assinado com o sangue e com o nome de Jesus Cristo. Garantia que nós temos no nosso coração de que há livramento. No Salmo 55, verso 22, diz assim, lança o teu fardo sobre o Senhor e Ele te susterá, jamais permitirá que o justo seja abalado. Quem é que é justo aqui nesta manhã? Diga lá, eu sou justo. Ah, mas diga isso com convicção, eu sou justo. Mais uma vez, eu sou justo. Então, meu irmão, a escassez não nos abala, a pobreza não nos abala, a doença não nos abala, a enfermidade não nos abala, as situações desagradáveis que surgem no dia a dia, às vezes no meio da família, no meio do trabalho, onde quer que nós sejamos, isso não nos abala. Por quê? Porque Deus não permite que o justo seja abalado. Ah, pastor, mas sabe que às vezes isso dói e mói. Eu sei. Eu também sou como os irmãos. É a mesma carne também, sabe? Também dói. Quando as notícias desagradáveis chegam até, também dói. Aconteceu assim com Jusafá. O homem tinha um reino próspero, o homem tinha um reino abençoado, Deus o abençoava, Deus o enriquecera, Deus lhe deu paz, Deus lhe deu segurança. As promessas de Deus eram visíveis no reinado de Jusafá. Mas acontece, e nós vemos isto em 2 Cronicas, capítulo 20, que num determinado dia, Jusafá recebe a notícia que grande é a multidão que vem contra ti. Uau! Que contradição. Por um lado, promessa de Deus, a paz de Deus, o descanso de Deus, o refrigério de Deus. E quando nós estamos nesses dias, ah, meus irmãos, nós andamos até... Essa não é? O teu peito vem para fora. Eu não posso encolher-me das calças, a barriga para as calças não caírem, porque ainda é a barriga que sustenta as calças. Mas nós andamos aí todos empolgados. Mas de repente vem uma notícia que vem contra ti. E o nosso balão desincha. E Jusafá entrou em depressão. O homem ficou deprimido, ficou angustiado. Os irmãos sabem que quando a angústia alcança a nossa vida, nós não pensamos direito. O homem ficou completamente angustiado, arrasado com aquela notícia. Mas o homem sabia uma coisa. É que podia olhar para Deus. E ele chega a dizer, oh, meu Deus, olha, eu nem sei. Dizia ele, eu não sei o que fazer. Em mim não há força. Em mim não há capacidade. No meu reino não existe capacidade para derrotar essa multidão que vem contra nós, esse exército que vem contra nós. Deus, eu não sei o que fazer. Quem é que já chegou a uma situação que não sabe o que fazer? Levanta o braço, não tenha problema de levantar. Então é para ser esta palavra. No dia em que chegamos à situação em que não sabemos o que fazer, vamos seguir o exemplo de Jusafá. porém, os meus olhos estão postos em ti. E quando os nossos olhos estão postos nele, nós temos a garantia de sucesso. Amém? Diga lá, quando os meus olhos estão postos em Jesus, eu tenho a garantia de sucesso. Mais uma vez, quando os meus olhos estão postos em Jesus, eu tenho a garantia do sucesso. Eu vou pedir ao irmão Tozé para vir aqui acima, por favor. Quer fazer uma ilustração? É muito importante nós entendermos isto. Jusafá colocou os olhos em Jesus, Deus deu-lhe instruções, que já vou falar convosco sobre essas instruções, e ele alcançou o sucesso. Quando Pedro estava no meio de uma tempestade, em perfeita opediência a Jesus, pois foi Jesus que disse, entrem no barco e passem para o outro lado. Alô? Quando aquela tempestade veio e alcançou aquele barco, eles estavam, diga comigo, na perfeita vontade de Jesus. Eles não foram desobedientes, eles não foram rebeldes, eles não estavam em pecado, porque há muitas vezes as pessoas pensam que as lutas e as provas vêm à nossa vida por causa do pecado. Deixe-lhe ao pecado. O problema do pecado já foi resolvido, irmão. Esqueça-lhe ao pecado. Esse problema, volto a repetir, já foi resolvido. Quando Jesus declarou, está consumado, os nossos pecados do passado, os nossos pecados do presente, e até os pecados que ainda vamos cometer no futuro, já foram perdoados. Já não há mais condenação para nós, os que estamos, em Cristo Jesus. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Uau! Quem é que está em Cristo aqui? Então, nós somos novas criaturas. Se falharmos, irmão, está escrito, nós temos um advogado perante o Pai. E esse advogado declarou, o pecado que ele cometeu hoje, já está perdoado. Amém! Amém! Como crê isto no seu coração? Não aceite mais condenação na sua vida. Quando o irmão pecar, chega a Deus, oh Deus, eu falhei mais uma vez, mas eu te agradeço. Diga o que está escrito, eu te agradeço, porque este meu pecado já foi perdoado por ti. Ajuda-me a caminhar em vitória. Eu quero mais e mais a manifestação da tua graça na minha vida, porque é o dom da graça, o dom da justiça, que me dão a capacidade, a capacidade para eu viver em vitória e para eu reinar enquanto eu estou vivo. Amém! Mas então, lá estava. Vamos supor que aqui está Jesus, com todo o respeito. Aqui está Jesus, aqui está Pedro. E eu estava aqui no meio que mais, e transpirava, tirava a camisa, e transpirava, e transpirava, e tentávamos uma coisa para o mar, e continuávamos a armar. E a tempestade era cada vez maior. E vinha Jesus, e enquanto estávamos aqui a armar, Jesus intentava, diz a Bíblia, que Jesus intentava passar por eles. A intenção de Jesus não era parar. A intenção de Jesus não era acalmar a tempestade. A intenção de Jesus não era libertá-los, lá no meio do problema, quando eles estavam no meio. A Bíblia diz, está escrito, que Jesus intentava passar por eles. Diga lá comigo, passar por eles. E às vezes, quando nós estamos no meio da aflição, Jesus continua a ter a mesma intenção. Passar por nós. Porque para ele está tudo bem. Ele vive na maior, os irmãos sabem. Ele está sempre... Nós é que estamos... Porque ele já disse, olha para mim, porque eu é que sou o autor e o consumador da tua fé. Por que é que estás... E ele continua. Até que, eles olharam, ficaram assustados. E quando Jesus disse, não temam que sou eu. Pedro, se és tu, manda-me ter contigo. E aqui está o Pedro, aí ele mandou, aí vou eu. Pedro saiu do barco, no meio da tempestade. Certo? O barco ainda ia, o barco ainda vinha, pá! Quem já viu os barcos saírem no meio de uma tempestade, mas aquilo vai acima, quando bate no mar, bate mesmo lá, pá! Aquilo é complicado. Eu já passei uma tempestade, a fazer uma travessia para as Ilhas Canárias, foi muito complicado, posso dizer aos irmãos. O barco vai e pá! Quando o barco bate na água, mas até o estômago vem agregando. É muito difícil. Eu estava num transatlântico, não era num barquinho daqueles, eu imagino como é que era naquele dia. Mas agora, aí é, então, Pedro saltou, e Jesus andava, as ondas continuavam encapeladas, sabia disso. Jesus não estava no lugar onde havia paz, mar calminho, e eles é que estavam aqui a sofrer. Não, Jesus estava no mesmo mar onde eles estavam. Jesus enfrentava os mesmos ventos que eles enfrentavam. Ou não? Claro que sim. E Pedro salta, e Pedro olha para Jesus. E enquanto Pedro olha para Jesus, irmãos, sabem o que é que significa a expressão olhar para Jesus, fazer o que Jesus faz? Pois foi aquilo que ele disse, aquilo que eu faço, eu não faço de mim mesmo. Todas as coisas que eu faço, eu as faço porque eu vi o Pai fazer. Então, quando Pedro olhou para Jesus, ele começou a fazer o que Jesus fez. O que Jesus fazia. Mete aí a perna direita. Uau! Vai lá! Aí assim, assim, Jesus está assim. Uau! Ele copiou Jesus. E quando ele copiou Jesus, ele andou sob as águas. Mas de repente, ele olhou para o outro lado e lá vinha mais uma onda. Aquela vai me dar na cara. e ele começou a afundar-se. E quando ele começou a afundar-se, ele deu conta de toda a teologia da oração. Quando vós orares, orareis assim, Pai nosso que estás no céu, santificado, seja o teu nome, seja feita a tua vontade. Não é assim que está escrito. Jesus não ensinou princípios da oração? Foi ou não foi? Agora, quando o Pedro deixou de olhar para Jesus, Pai nosso, foi assim, não! Ele disse, salva-me! Senhor, salva-me! A teologia da oração, foi embora. Certo? Ele orou em nome de Jesus? Não. Ele orou ao Pai? Não. Ele orou aos anjos? Não. Ele disse, Senhor, salva-me! Quando o desespero é grande, a nossa teologia vai por água abaixo. Escute, quando o desespero é grande, a nossa teologia vai por água abaixo. Mas o amor de Deus permanece. A libertação de Deus permanece. A graça de Deus permanece. E ali está, Senhor, salva-me! Esquenda-me, homem! Uau! Uau! E agora, eu volto a olhar para ele. E diga uma coisa, a tempestade parou? Não. Agora eu vou de bondade. Diz-me, puxa, é melhor eu seguir, é melhor eu seguir, continuar a olhar para ele. Já viram o riso dele? É o meu riso. Grande é o livro, amém. E eles vão no meio da tempestade e entram dentro do barco. Entraram dentro do barco e a tempestade continuava. Obrigado, José. A tempestade continuava até que Jesus repreendeu o vento e o mar. E a tempestade acalmou. Alô! O que é que Jesus disse, homens? Da pequena fé. Porque aquilo que Jesus fez, eles podiam ter feito. Jesus repreendeu o vento, Jesus repreendeu o mar e houve bonança. Deixe-me fazer uma pergunta. Se o mar tivesse calminho, 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 como se fosse a água de uma piscina, acham que Pedro podia andar sobre as águas? Continuava a não poder andar sobre as águas. Andar sobre as águas é possível quando nós seguimos a instrução de Deus. Alô! Quando nós olhamos para Ele, qualquer que seja a tempestade que se levanta contra nós, nós vamos andar por cima dessa tempestade. E vamos usar a autoridade que Ele nos deu. Aquela autoridade que Jesus usou, que Jesus usou para repreender o vento e o mar. É a autoridade que nós temos para nos levantarmos e falarmos ao vento e ao mar. Calma, aquieta-te, amansa aí, fica calminho aí. E assim foi. Quando nós olhamos para Ele, diz que nós somos transportados a lugares de descanso e de refrigério. A lugares de paz. Há lugares de segurança. Há lugares de tranquilidade. É esta a tranquilidade que nós temos quando nós olhamos para Ele. O tempo passa rapidamente, mas deixe-me só contar mais um episódio. Há outras promessas que nós vamos continuar a falar nelas. Mas deixe-me contar este episódio. Homens que serviam a Deus e não se corvaram perante uma estátua. um rei orgulhoso de si mesmo, vaidoce de si mesmo, um rei que queria atrair a glória para ele em vez de dar glória a Deus. O rei Nabucodonosor. Levanta uma estátua porque todos se curvam perante aquela estátua. Mas havia três homens que não se corvaram perante aquela estátua. E eles foram lançados no fogo. Diz a Bíblia que eles aqueceram aquele forno sete vezes mais do que era normal. De tal forma, isto é bem, de tal forma que os homens que lançaram aqueles três lá para dentro morreram. Veja o calor. Mas eles andavam lá dentro a passear. E o rei olhou. E quando o rei olhou, em vez de três, viu quatro. No meio da tempestade nós não estamos sozinhos. Ele está conosco. Ele está conosco. Qualquer que seja o fogo que vem para alcançar a nossa vida, Deus está conosco. Deus está do nosso lado. Sabe o que é que nós temos que aprender? A esperar o tempo do livramento. Nós precisamos esperar o tempo do livramento. Simão Chávez eles andaram lá no fogo. Eles andaram. Não sabemos o tempo que lá estiveram, mas eles andaram por lá. Não foi quando eles clamaram. Não foi quando eles gritaram. Não foi quando eles disseram, ai, ai, não. Eles andaram e Jesus estava com eles lá. Quando nós estamos a passar pelas tempestades, Jesus está conosco. Os irmãos já ouviram a história daquele quadro dos pés na areia? Já ouviram? É uma história muito interessante e muito bonita. Um homem teve um sonho e nesse sonho ele via-se de mão dada com Jesus. E as suas pegadas, as de um e do outro, estavam marcadas na areia. Mas nos tempos de maior dificuldade na vida daquele homem, ele só via umas pegadas. E ele apontou, Jesus, nos tempos mais difíceis da minha vida, nos tempos de maior angústia, foi precisamente nesses tempos que tu me deixaste, pois eu só via as minhas pegadas lá. E Jesus disse, não, filho, estás enganado. Nos tempos mais difíceis da tua vida, eu peguei em ti o colo. as pegadas que tu vês lá são as minhas. Nós precisamos de entender aquilo que Deus diz. Está escrito, isso é bem, está escrito, não é nossa invenção, está escrito, eu velo pela minha palavra para a cumprir. É Deus que cumpre a sua palavra. Deus não manda cumprir, Deus cumpre. Eu velo, diga lá, Deus vela pela sua palavra para a cumprir. E Ele prometeu estar connosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eu te remi, diz Deus, tu és meu. Eu gosto disto. Nós somos de Deus. Diga lá, eu sou de Deus. Mais uma vez, eu sou de Deus. Isto é garantia do sucesso, irmãos. Nós somos de Deus. Deus está connosco. Qualquer que seja a luta que o irmão está a passar no dia de hoje, Deus está a olhar para si. É um problema de saúde, Deus está a olhar para si, Deus para diante de si, diz, eu sou o que sou. Sabe o que é que significa esta expressão? Eu sou aquilo que tu precisas que eu seja na tua vida neste momento. Eu sou o que sou. O irmão está com problemas financeiros, Jesus está diante de si, diz, eu sou o que sou. É finanças que tu precisas, então sou a resposta para ti. Está atento à minha palavra, pois está escrito que Deus nos ensina aquilo que dá lucro à nossa vida. Amém. Estás doente? Ele para diante de ti e diz, eu sou o que sou. Eu sou a ressurreição, eu sou a vida, eu sou o Senhor que te sara. Pelas pisaduras de Jesus, meu filho, tu já foste curado. Não é serás, é já foste curado. Recebe aquilo que eu fiz por ti. Estás a atravessar problemas de ataques demoníacos e coisas desse ano. Os irmãos sabem, muitas vezes, nós como cristãos ficamos a pensar que o diabo não nos pode atacar. O diabo ataca-nos, só que ele já está derrotado. O diabo ataca-nos. Há uma doença, há uma doença que se chama cancro. No original grego, a palavra cancro é escrita por maligno. Alguns cristãos são atacados por cancro. E alguns dizem o cancro benigno e o cancro maligno. Os irmãos nunca ouviram esta expressão? Não há cancros benignos, não há nenhuma doença que seja benigna. Mas há aqueles cancros malignos que diz o quê? Que dão origem à morte. Pois olha, fica a saber o que Jesus disse. Eu sou o que sou. O que é que significa para mim neste problema? Senhor, significa que eu te dei autoridade para tu repreenderes na tua vida todos os demónios. Se é maligno, é um demónio. Alô? Se é maligno, é um demónio. Há doenças na vida das pessoas que são demónios. Então, toma autoridade e repreenda todos os demónios. E não precisa de fazer cinquenta jejuns, não precisa. Não, toma autoridade. Eu não sou contra o jejum. Acho que os irmãos já sabem todos isso, não é? Até temos como hábito na nossa igreja praticar o jejum. Mas, o que eu quero ensinar aos irmãos é que não há nada que nós possamos fazer. não há nada que nós possamos fazer para alcançar alguma coisa que já não tenha sido alcançado por Jesus Cristo. Foi ele que alcançou o nosso livramento. Nós olhamos para ele, nós seguimos as suas instruções, sim, mas é ele que garante o nosso livramento. Nesta manhã ele está aqui para dizer eu sou o que sou. O que é que tu precisas? Eu sou o que sou. Confiamos nele. Chegamos-nos a ele. Olhamos para ele. Seguimos as suas instruções e qual é o resultado? Nós vivemos em paz, em segurança. Foi assim que aconteceu com Jusafá. Deus deu-lhe instruções extraordinárias. Eles louvaram a Deus. Os irmãos conhecem a história, não é? Eles colocaram cantores e Deus disse agora tu, Jusafá, fica em pé e vê a minha salvação. Vê a minha salvação. Já expliquei aqui aos irmãos e ia-lhe explicar muito mais vezes que a expressão no Velho Testamento minha salvação no hebraico é a palavra Yeshua. Palavra Yeshua é a palavra Jesus. Quando Deus está a dizer lá no Velho Testamento vê a minha salvação Deus está a dizer olha para Jesus. Olha para Jesus. Olha para Jesus. E quando Deus disse para Jusafá fica em pé e vê a minha salvação. Fica em pé e vê aqui o que eu faço. Em Cristo Jesus, por Cristo Jesus, através de Cristo Jesus para alcançar a tua vida e o teu livramento. E diz que o exército inimigo se desbaratou entre eles, guerrearam entre eles, eles se mataram uns aos outros e diz que nenhum só ficou vivo, nenhum só. E depois eles tiveram três dias, o povo de Deus teve três dias para saber a riqueza do exército inimigo. E diz E Deus deu a Jusafá um reinado de paz, de descanso e de segurança. É isto que acontece na nossa vida quando nós olhamos para Jesus. Temos paz, temos descanso e temos segurança. Receba as promessas de Deus. Se há alguma inquietação na sua vida, ouça como ouvidos de ouvir. Se há alguma inquietação na sua vida, saiba, a inquietação não vem de Deus. A perturbação não vem de Deus. Então pare, pare, olhe para Jesus e fique a olhar para Ele até que dEle receba a paz. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Uau! Uau! Ele é o caminho, Ele é verdade, Ele é vida, Ele é paz, Ele é segurança, Ele é descanso, Ele é reflete, Ele é vigério, Ele é glória, Ele é justiça, Ele é santidade, Uau! Ele é tudo aquilo que nós precisamos, irmãos. Nesta manhã, abra o seu coração, chegue-se a ele e diz, obrigado, Senhor, por esta promessa maravilhosa para a minha vida, de que Tu me livras de todas as aflições, todas as angústias que possam tentar alcançar a minha vida. Eu Te agradeço desde já, porque eu estou liberto delas. Clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Chegámonos a Ele e o que vem a mim, disse Jesus, de maneira nenhuma, o lançarei fora.